Olá, um bom dia pra você. Os senadores aprovaram nessa quarta-feira em plenário um projeto sobre o reuso de água e outro para cancelar uma portaria ministerial sobre o seguro defeso, aquele pagamento que é feito aos pescadores proibidos de exercer a profissão durante o período de reprodução das espécies. Mais informações na reportagem de Soraya Mendanha. Os senadores aprovaram o projeto para quebrar a exclusividade no abastecimento de água por parte da concessionária pública com fontes alternativas, como água de reuso e água de chuva. No mundo inteiro, e há quem diga que daqui uns tempos vai ser a briga não só pelo petróleo ou outras riquezas, mas sim pela água. Aliás, em algumas regiões do planeta a água já é motivo de conflito. Ainda foram organizadas as competências do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, na proteção à concorrência do sistema financeiro. A proposição tem o objetivo de resolver as divergências dos dois órgãos, principalmente nos casos de fusões e aquisições de bancos e instituições similares. Por fim, a insegurança jurídica e a disputa institucional entre Bacen e CAD, impondo dupla verificação para os atos de concentração e de exame de conduta concorrencial. Nós vamos poder contar agora com um compartilhamento de informações, com a possibilidade de um exame independente desses dois órgãos. Além disso, foi suspensa uma portaria ministerial válida no Nordeste que permitiria a pesca de espécies exóticas ou originárias de outras regiões no período de reprodução dos peixes. Com isso, o recebimento do seguro-defeso, benefício do governo federal, seria destinado apenas aos pescadores artesanais proibidos de exercer atividade por só conseguir pescar espécies nativas. Atinge os pescadores artesanais da nossa querida Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, Pernambuco e Alagoas. Qual é o pescador que vai estar pescando aquele pequeno lá na sua canoinha que vai pegar um peixe e devolver se ele não é nativo? Primeiro que ele nem sabe, está lá, ele acha que tudo é nativo. A maioria dos nossos pescadores não estudaram as espécies de peixe, não. Os senadores também aprovaram os nomes do diplomata Francisco de Carvalho Chagas para o cargo de embaixador do Brasil na República da Albânia, na Europa, e da diplomata Vivian Saint-Martin para embaixadora brasileira nas repúblicas do Camarões e do Chad, na África. Hoje nós temos reunião da Comissão de Relações Exteriores. Vamos ouvir então o nosso comentarista internacional, Marcos Magalhães. Bom dia, Marcos. Bom dia, Tiago. Bom dia a vocês também. Bom, nos últimos dias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elegeu a Síria como prioridade. Deixou até de comparecer a Cúpula das Américas, em Lima, para acompanhar os bombardeios americanos daquele país que é acusado de usar armas químicas contra os opositores em sua guerra civil. A Cúpula, aliás, terminou com a aprovação do compromisso de Lima, que estimula o combate à corrupção no hemisfério. Além de uma declaração assinada pelos líderes de 16 países em defesa de eleições livres na Venezuela. Pois bem, ao focar sua atenção na Síria, Trump ignorou a Cúpula das Américas e também deixou em segundo plano, pelo menos por um momento, a questão das Coreias. A própria imprensa internacional tem falado menos do líder norte-coreano Kim Jong-un, que em novembro lançou um míssil capaz de atingir os Estados Unidos. Também esqueceu, por enquanto, dos esforços do novo presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, por um degelo nas relações com o vizinho do norte. Esse degelo, porém, deve ser acompanhado de perto pelo embaixador brasileiro indicado para a Coreia do Sul, Luiz Henrique Sobreira Lopes, que será ouvido hoje pela Comissão de Relações Exteriores do Senado. O momento é especialmente importante. No dia 27 de abril, será realizada a primeira reunião de Cúpula, em mais de 10 anos, dos líderes das duas Coreias. O encontro será em Panmunjom, cidade fronteiriça, onde foi assinado em 1953 o armistício que interrompeu a Guerra da Coreia. Até hoje, 65 anos depois, ainda não foi assinado um acordo de paz definitivo. Mas poderá ser realizado em maio também o encontro de cúpula entre Kim Jong-un e o presidente Trump, uma cúpula que pouca gente poderia prever depois de tantas acusações mútuas. O interessante, Tiago, é que o Brasil pode acompanhar essas negociações dos dois lados da fronteira. Pois é, e o Brasil, inclusive, é um dos poucos países do mundo, não é, Marcos, que possui relações diplomáticas com as duas Coreias? Sim, sim. Nós temos embaixadas em Seul e Pyongyang. A unificação da península ainda parece distante, apesar dos gestos simbólicos como o desfile conjunto de atletas dos dois países na abertura das Olimpíadas de Inverno, de Pyongyang, neste ano. As relações do Brasil com a Coreia do Sul, é claro, são bem mais densas. Existem mais de 400 empresas coreanas no Brasil que produzem produtos eletrônicos, automóveis, atuam na exploração de petróleo. A cooperação em ciência e tecnologia também tem crescido bastante. Mas o novo embaixador brasileiro na Coreia também terá problemas para resolver. O Brasil tem tido grandes déficits no comércio com a Coreia do Sul. E o mercado coreano ainda está fechado às exportações brasileiras de carne bovina, por razões fitossanitárias. O bom sinal no horizonte é o início das negociações de um acordo de livre comércio entre a Coreia do Sul e o Mercosul. O lançamento das negociações poderá ocorrer em maio. A Coreia do Sul é o primeiro país a ter acordo de livre comércio com os três principais atores econômicos do mundo, Estados Unidos, União Europeia e China. O Mercosul pode ser o próximo da lista, Thiago. Tá certo, Marcos. Obrigado pelas suas informações do mundo aí e até a próxima semana. Até a próxima semana. A carga tributária será tema de audiência pública daqui a pouco, às 9 horas, na Comissão de Direitos Humanos. No debate, senadores e convidados darão destaque às dívidas dos Estados. Faltam menos de duas semanas para o fim do prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda. E a malha fina pode ser implacável caso o contribuinte cometa algum deslize no preenchimento do documento. No Senado, um projeto de lei pretende facilitar a vida do cidadão diante da quantidade de normas e exigências do Sistema Tributário Nacional. Juntar recibos, fazer contas, preencher formulários. Todo ano, milhões de brasileiros gastam horas preparando a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda. Qualquer falha no preenchimento pode levar o contribuinte a cair na malha fina. No ano passado, 747 mil declarações foram retidas. Na maioria das vezes porque a Receita Federal achou inconsistências ao cruzar os dados fornecidos. Nesses casos, cabe ao cidadão comprovar a correção das informações, o que não é tarefa simples. Para reduzir a burocracia e tornar o sistema tributário mais transparente e eficaz, o Senado Federal analisa uma proposta que cria o Código Nacional de Defesa do Contribuinte. O Brasil precisa estabelecer um marco novo nessa relação contribuinte-fisco. Essa relação ainda é marcada por uma grande assimetria, ou seja, o fisco tem muitas prerrogativas em face do contribuinte e o contribuinte tem muito poucas. Portanto, o Código pretende ser um marco que estabeleça claramente o maior equilíbrio nessas relações. Quando a declaração é retida, muita gente tem dificuldade em entrar em contato com técnicos da Receita, para se explicar, fazer correções, negociar pendências e até para entregar documentos. Além disso, o contribuinte não consegue acompanhar o processo do seu caso e quando tem um valor alto de restituição a receber, nem sempre é contemplado no mesmo ano. O cidadão é massacrado por uma carga tributária muito elevada e não recebe em troca serviços. Mas mais do que isso, ele não é tratado, eu diria, com respeito pelas instituições que cuidam do pagamento do imposto. Então, a Receita Federal não informa o contribuinte quando ele tem lá uma pequena dívida de R$ 2 ou R$ 3, não informa. Então, ele fica passando o tempo, quando ele vai fazer alguma operação, ele aparece lá com a ficha suja, vamos falar assim, junto à Receita Federal. Aí ele vai ter que procurar onde é que está, por que é isso. Eu acho que isso é um desrespeito. O fisco terá que cumprir um papel orientador, que há instâncias para que o contribuinte possa esclarecer certos procedimentos. Agora, é bom que se ressalve claramente que esse código não se destina a proteger aqueles que descumprem as suas obrigações. O relator espera que o projeto seja aprovado no Senado ainda neste semestre. O texto passou pela CCJ e pela Comissão de Assuntos Econômicos e foi modificado pelo senador Armando Monteiro. Agora, a matéria está no plenário, onde recebeu 25 emendas, que vão ser analisadas pelas duas comissões. No mundo inteiro, a agricultura é responsável por mais de 70% do consumo de água doce e, segundo as previsões das Nações Unidas, isso não vai mudar. No terceiro episódio da nossa série, você vai ver como o avanço na tecnologia de produção dos alimentos pode e deve ajudar na preservação desse precioso recurso natural. Produzir mais e melhor com menor consumo de água. Foi assim, com ciência e tecnologia, que a empresa brasileira de pesquisa agropecuária ajudou a fazer do país um dos líderes mundiais na produção de alimentos. E é aqui, na Embrapa Cerrados, que nós vamos conhecer experiências na conservação de recursos hídricos. Criada no início dos anos 70, em poucas décadas, a Embrapa colocou o Brasil na liderança da agroindústria e na exportação de alimentos. Aqui, cientistas e técnicos inovaram na genética e na agronomia. Dessa forma, obtiveram novas variedades de grãos e linhagens de animais de alto teor de proteína adaptados às condições específicas de cada região. Tudo isso via pesquisas que permitiram otimizar o uso do solo e da água disponível. Na unidade da Embrapa, próxima à Brasília, fomos recebidos pelo engenheiro agrícola Lineu Rodrigues. Vamos lá? Vamos. Bem-vindo. Ele nos acompanha até uma área de experimentação. O interessante é você observar que nós estamos produzindo, podemos produzir mais com a mesma quantidade de água. Isso chama-se produtividade de uso da água. Ou seja, você produz, e se você maximiza a eficiência desse recurso, produzindo a mesma quantidade ou mais do produto com a menor quantidade de água. Ou seja, de duas toneladas para 16 toneladas. Isso, isso era a média, isso é a média nacional, e o que você pode produzir. O que eu estou chamando a atenção é o desafio de pegar o que nós estamos fazendo aqui e levar para a maioria, e colocar de forma que a maioria dos produtores possam ter acesso. Lineu não concorda com aqueles que colocam a agricultura como um dos vilões do consumo hídrico. Ele explica que a mata nativa, por si só, absorve muita água. E mais, ele defende as várias formas de irrigação, mesmo em regiões de muita chuva. A aspersão, a microaspersão, a irrigação em canais e mesmo o pivô central são necessários, se utilizados corretamente, sem desperdício. Fundamental para o trabalho na Embrapa Cerrados foi a recuperação das nascentes no entorno. No nosso caso aqui, nós estamos coletando água de uma fonte, que é um pequeno riacho, armazenando essa água aqui e distribuindo para o nosso centro de pesquisa para rodar os experimentos de pesquisa. Ou seja, para irrigar os experimentos de pesquisa. E essa água, então, ela dá uma garantia, ela dá uma segurança hídrica. Nós temos essa correlação forte de segurança hídrica e segurança alimentar. Para os ambientalistas, no entanto, o avanço do agronegócio merece ressalvas. Em muitas áreas, os resíduos de defensivos agrícolas e fertilizantes contaminam o solo e a água. Comparada com as de outros países, a legislação brasileira é considerada excessivamente tolerante e a fiscalização deixa a desejar. Quem faz esse controle de contaminação da água seriam as companhias de saneamento. Só que a gente sabe que muitas delas não têm laboratórios e os custos são muito altos para investigar se há agrotóxicos na água. Uma pesquisa da Embrapa sobre contaminação ambiental por agrotóxicos num período de 20 anos chama a atenção para a necessidade de um controle mais rígido no uso de agroquímicos. Nessa fazenda produtora de orgânicos no Planalto Central, encontramos exemplos de tecnologia de preservação dos recursos hídricos. A cobertura previne a evaporação sob o calor do sol. As estufas mantêm o ambiente ideal para tomates, morangos e alfaces. Irrigação na medida certa. Nada de pesticidas ou adubos químicos. Cuidar bem da água não é apenas reduzir o consumo, produzir mais com menos. É também devolvê-la ao meio ambiente sem qualquer tipo de contaminação. E esse é um dos princípios da agricultura orgânica. Agora é lei. A partir de hoje, a profissão de arqueólogo está regulamentada no Brasil. Entre as atribuições do arqueólogo estão as de planejar, organizar, administrar, dirigir e supervisionar as atividades de pesquisa arqueológica. A regulamentação foi publicada hoje no Diário Oficial da União. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Fique agora com o programa Argumento, que recebe hoje o senador José Medeiros. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto